O príncipe William voltou a dar a cara por uma campanha ambiental e desta vez vendeu hambúrgueres numa relote no mercado londrino. Mas não se tratou de um hambúrguer normal. O herdeiro do trono de Inglaterra homenageou os vencedores do prémio Earthshot que lançou em 2020 com o objetivo de encontrar novas soluções para os maiores problemas ambientais. Para a surpresa de todos, o William serviu um hambúrguer vegetariano cozinhado num fogão ecológico e distribuído em embalagens sustentáveis.